Boa tarde, agora meio-dia e 28 horas de saber as principais notícias da região. Terminou agora há pouco a reconstituição da morte do taxista de Rio Claro, Jair Bellini, de 52 anos. Ele foi assassinado em novembro do ano passado com tiros na cabeça e na face. Do lado de Santos acompanhou de perto o trabalho da polícia e conversou com um dos acusados. Veja só. Foi neste local que o taxista Jair Bellini saiu para sua última corrida. Na reconstituição, o acusado Anderson Aparecido Alves mostrou como encontrou a vítima. Após uma breve conversa, entraram no táxi e seguiram até o distrito de Ojapi, onde pararam para pedir informações sobre uma suposta chacra que Anderson procurava. Como os moradores não souberam informar, ele pediu que o taxista fosse então até a casa de um amigo, localizada no bairro São Miguel. Eles pegaram o Tiago na casa e daqui saíram para a porteira, na zona rural, na estrada de Araras. A questão era essa, vai para a porteira. Só para a porteira. E eles já sabiam onde era a porteira. Já sabiam onde era. Ao chegarem, o taxista Anderson e Tiago, que está foragido, encontraram o terceiro acusado, Guilherme Consone, que chegou em outro carro. Foi quando aconteceu a execução. Aqui neste local foi a última parada do taxista Jair Bellini. O corpo do taxista foi encontrado caído neste canavial, aqui nessa estrada de terra, dois dias após ser assassinado. Ainda segundo o Anderson, os disparos foram efetuados por Tiago e Guilherme. Ele teria permanecido o tempo todo dentro do carro e em nenhum momento desconfiava do plano de morte dos colegas em relação ao taxista. E a partir do momento que deram os tiros, mataram o taxista? Você não ficou assustado? O que você pensou na hora? Nada, eu comecei a tremer. Aí o outro já pegou e mandou dirigir o carro e a gente foi embora. E quando chegaram no outro local, o que você fez daí? O que os bandidos mandaram você fazer? Nada, mandou eu descer do carro, da chave, falou que se abriu e subiu que eles iam matar. Nós temos que relatar este inquérito, as diligências que faltam são poucas, e nós temos que prender o terceiro elemento, e esse detalhe, essa motivação ainda precisa ser melhor esclarecida. E aconteceram ontem as reuniões das duas CPIs instauradas em Limeira, a da Merenda e a do Messias. O repórter Leonardo Bauer acompanhou os trabalhos. A primeira audiência foi a da CPI da Merenda. Foram nomeados presidente, o vereador Eliseu Daniel, e relator, o vereador Ronei Martins. A audiência foi rápida. Foi elaborado e assinado o documento que notifica o prefeito de Limeira, Orlando Zovico, a prestar esclarecimentos sobre o superfaturamento e qualidade da merenda escolar servida aos alunos da rede pública. O regimento exige que se faça algumas providências de intimar o prefeito, para que ele se manifeste no prazo de dez dias. Então, nesta primeira reunião, nós não temos muito como decidir depoimentos, documentos. Isso não é possível ainda. Vamos aguardar os dez dias e após a comissão volta a se reunir, para daí sim dar sequência aos trabalhos. Segundo o relator da CPI da Merenda, o vereador Ronei Martins, a CPI vai investigar duas frentes e tentar ouvir todos os envolvidos. E é preciso que tudo venha à tona. É preciso que tudo se torne transparente e que a população de Limeira saiba a estirpe dessas duas empresas que estão tratando da merenda escolar no município de Limeira. Na segunda audiência referente à CPI do Messias, que investiga denúncias de corrupção na administração municipal, com o pagamento de propina para aquisição de um dossiê, contendo irregularidades no poder executivo, também foi assinado um documento notificando o prefeito de Limeira a esclarecer os fatos. Isso é uma providência formal, já que pessoalmente o prefeito atual, ele não é objeto da investigação. O objetivo da CPI é muito prático, bem determinado, que é buscar os indícios de corrupção mostrados naquele vídeo, o pagamento de propina, se a corrupção existiu, e se esse dinheiro é dinheiro de ordem pública, dos caixas do poder público. A expectativa é que no prazo de 10 dias a prefeitura dê uma resposta e outras oitivas sejam marcadas, tanto para ouvir a CPI da Merenda, como também a CPI do Messias. Tenho certeza que a manifestação dele será nesse sentido, que ele quer colaborar com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e vai franquear a nós todo o acesso aos meios necessários para que a gente possa dar sequência aos trabalhos. Não vejo outra postura do prefeito municipal, mesmo porque o que ele quer realmente é voltar a merenda para o município e acabar com esse contrato de terceirização. E a cidade de Araras recebeu a visita do secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Carlos Ortiz, na manhã de ontem. A reportagem é de Valéria Spinelli. O encontro aconteceu na sede da OAB de Araras, onde o secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Carlos Ortiz, abordou diversos temas como segurança no trabalho, conselho dos trabalhadores municipais, movimento sindical e, o principal desses, a capacitação de mão de obra. Para o secretário, cada região necessita de uma diferente mão de obra. A meta da secretaria daqui para frente é estudar e investir para atender essas demandas específicas. Tem regiões que você trabalha, por exemplo, com as usinas, onde você pega aquela mão de obra que não tem qualificação nenhuma, que seria os cortadores de cano, e você prepara essas pessoas para uma montanha de empilhadeira, para operador de ponte, para trabalhar realmente nas usinas. E em outros lugares você tem o trabalho que é da comissão, que é realmente quando a cidade começa a ser desenvolvida, começa a vir algum tipo de indústria, você vê que mão de obra que essa indústria precisa para que você possa realmente estar qualificando. Eu costumo dizer o seguinte, eu não quero qualificar por qualificar, eu quero qualificar para empregar, para que realmente esses trabalhadores possam estar voltando ao mercado de trabalho. A palestra do secretário atraiu uma boa participação de sindicalistas, empresários e do poder público. Ontem falamos aqui no Região Notícias sobre o pedido de vistas ao projeto de lei da ficha limpa que seria votado na sessão da Câmara de Vereadores de Rio Claro na quarta-feira. Como a votação ficou para a próxima semana, a reportagem da TV Claré foi às ruas saber o que a população pensa sobre isso. Com a aprovação da lei da ficha limpa, pessoas com condenação na justiça em segunda instância não podem ocupar cargos públicos, inclusive de confiança. E nós viemos às ruas de Rio Claro para saber a opinião da população sobre esse assunto. Tem que ter mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, acho que tem que ter uma justiça, mas tem que vigorar, tem que vigorar, tem que haver uma ação sobre isso. Eu acho que ela deve ser cumprida, né? Você não tem, quem tem ficha na suja não pode, tem que sair fora. Eu acredito que deva ser aprovada, vamos contribuir para que a política melhore o seu status, né? E o Brasil comece realmente a se desenvolver. Tem que existir mesmo, né? Para que o país funcione direito também. A ficha limpa tem que ter, mas eu não vejo resultado nenhum, dá tudo em pizza. Você já viu esse país, alguém ser condenado? É impossível. Tem que existir isso aí mesmo, porque trabalha com o dinheiro do povo, você vê esses pessoal que está aí na política só fazendo coisa errada, né? Veja agora o que mais é assunto em nossa região, Hora do Giro de Notícias. Na capa do Todo Dia de Americana, prefeito rompe contrato para saneamento e revitalização da Avenida Brasil. Em coletiva, Diego de Nadai afirmou que irá assumir a obra que estava oissada em 75 milhões de reais. Rompimento aconteceu devido ao atraso injustificado de 120 dias no cumprimento do cronograma. O destaque do Diário de Santa Bárbara é o número de casos de violência sexual na cidade. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social acompanha 17 crianças e 4 adolescentes vítimas desse crime no município. Jornal de Limeira, promotor, pressiona a prefeitura para entrega de novo zoológico. Determinação é para que problema seja resolvido em 30 dias. O destaque do Jornal de Piracicaba é a falta de asfalto em 15 quilômetros da zona urbana da cidade. Mais de 11 quilômetros são distribuídos em 33 vias pelos bairros Lago Azul, Grand Parque e Vale do Sol. O restante é de pequenos trechos de terra em pequenos pedaços de rua de outros bairros em que a pavimentação já existe e tem pacote licitado. Ainda sobre Piracicaba, as mulheres grávidas devem ter prioridades para os exames do Sistema Único de Saúde, o SUS, na Rede Pública de Saúde da cidade. As gestantes receberão dos médicos uma guia cor-de-rosa que irá diferenciar o atendimento e agilizar a liberação de resultados. Essa decisão é resultado de um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Previlab. Confira agora as vagas de emprego oferecidas pelo Pate da cidade de Cordeirópolis. Torneiro mecânico, laminador, garçom, barman e balanceiro. Os interessados devem levar RG, CPF e carteira de trabalho ao Pate de Cordeirópolis, que fica na rua Visconde do Rio Branco, número 120, no centro da cidade. O telefone é o 3546-4762. Rio Mais 20 é assunto de debate em Rio Claro. O encontro irá debater a conferência que acontece no Rio de Janeiro no próximo mês. Os detalhes com Karina Rossi. Esse grupo vai se reunir a partir das 9h30 da manhã no Jardim Público. Aqui ao meu lado, o Rafael Furtado, que é aluno de Ecologia da Unesp. Rafael, qual é o objetivo desse debate? A gente tem como objetivo aqui integrar a população, para a gente informar sobre o que é a Rio Mais 20 e a Cúpula dos Povos. Esses dois eventos vão estar acontecendo no Rio de Janeiro e é muito importante que as pessoas saibam o que é a Rio Mais 20 e a Rio Mais 20 é o evento que é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. E eles têm como objetivo discutir pautas de economia verde e como aplicar essa economia verde na sociedade. E de que forma isso tudo será discutido neste domingo aqui na cidade? A gente quer discutir com o pessoal da cidade, através de dinâmicas, através de cartazes bem didáticos, assim, dinâmicos também, para a gente estar integrando a população, conversando mais sobre o que é a Rio Mais 20, a Cúpula dos Povos, que vai ser o evento paralelo ao Rio Mais 20, da sociedade civil para formar uma opinião sobre o que vai acontecer na Rio Mais 20. Quem quiser participar, o que é necessário fazer? É comparecer domingo no Jardim Público, das 9h30 da manhã até as 6h da tarde a gente vai estar lá, tirando dúvidas, conversando, criando debates, fazendo dinâmicas, tudo que foi necessário, assim, ia ser muito legal que todo mundo comparecesse para entender isso daí tudo, que é super importante. Acontece no domingo a terceira carreata de Nossa Senhora do Caravaggio, Valéria Spinelli. Olha, é mesmo, essa é a terceira edição da carreata, uma grande demonstração de fé que toda a população pode participar. Quem conversa com a gente agora é o Padre Juscelir. Padre, qual a expectativa, como as pessoas podem participar? É só aparecer? É, a expectativa sempre é muito grande, em todos os sentidos, desde o dia que não chova, a expectativa é que o povo compareça para nós fazermos esse momento importante de expressão de fé no nosso povo, a Nossa Senhora. Então, esse ano nós vamos, domingo que vem, no dia 20, nós vamos começar lá em frente ao Aeroclube, a partir, já a partir das 15 horas, estaremos por lá nos organizando, temos um pequeno show religioso e depois, por volta das 16 horas, nós vamos dar início à carreata, descendo até, subindo o Lago Azul e passando em frente lá à comunidade do Caravaggio, onde receberão as pessoas a bênção sobre os veículos. Também convidamos quem puder, lógico, sempre que fazemos esse tipo de trabalho, eu sempre gosto de envolver a parte social. Então, pedimos quem puder colaborar com alimentos para nossas famílias carentes lá do nosso trabalho, do nosso projeto Terra Nova. Agora, eu gostaria que o Padre fizesse o convite, né, para toda a população, comparecer para superar o número de pessoas do ano passado. É lógico, a gente espera cada ano mais pessoas. Então, você que está nos assistindo, não só você, mas quem é a sua família, seus vizinhos, convida para que estejam lá também com o seu carro, fazendo, buzinando, para que, ao menos, as pessoas possam se aproximar, para que a gente possa fazer essa manifestação de fé. Acho que nós podemos nos manifestar a nossa fé, a nossa expressão de amor a Deus, a Nossa Senhora, das mais diversas formas. E a carreata é uma das formas de nós ir para as ruas, testemunhar também a nossa fé. Então, convida, não só você, mas convida sua família, seu vizinho, seu primo, quem está por perto, para que vá. Obrigada pelas informações, Padre. De Rio Claro, Valera Spinelli, para o Região Notícias. Muito obrigada, Valera. E com a chegada do final de semana, é hora de se programar. Há atrações não faltam pela região, destaque para a virada cultural paulista, que acontece em Americana, Santa Bárbara do Oeste e em Piracicaba. Veja essas e outras dicas em nossa agenda. Balanço e muito swing é o que promete Paula Lima em sua apresentação na virada cultural em Americana. O show começa às 10h30 da noite, no palco principal, que fica na entrada da cidade. Seguindo os passos do pai, Kaiman Marley, filho do precursor do reggae Bob Marley, é o destaque internacional da virada em Americana no domingo. O show começa às 6h da tarde. O rock dos titãs agita a virada em Santa Bárbara do Oeste. Eles apresentam o show Futuras Instalações, que traz músicas inéditas e clássicos da banda. No mesmo horário, à meia-noite, só que em Piracicaba, o baile do Simonal promete colocar todo mundo para dançar. O projeto, idealizado por Max de Castro e Simoninha, filhos do cantor Wilson Simonal, faz da homenagem uma verdadeira festa repleta de hits que foram sucesso entre as décadas de 60 e 70. No domingo, às 6h da tarde, tem muito samba com Martinalha. A cantora apresenta seu mais novo show, Não Tente Compreender. Já em Santa Cruz da Conceição, tem a segunda edição da Festa do Peão. Quem se apresenta hoje é a dupla sedaneja Munhoz e Mariana. Para quem não dispensa uma boa leitura e uma linda história de amor, a dica é o livro A Escolha, que conta a história de duas pessoas bem diferentes. Uma relação que leva a refletir a questão mais difícil de todas. Até onde você iria para manter o amor da sua vida? Nas telonas, Mel Gibson está em plano de fuga. Capturado pela polícia do México quando fugia da polícia americana na fronteira, o criminoso é jogado em uma das prisões mais violentas do mundo. Lá, ele receberá a ajuda de um garoto de 9 anos, que lhe passará informações vitais para a sua sobrevivência. Essa edição fica por aqui. O Região Notícias volta às 6h da tarde com Karina Rossi. Outras informações você também pode acessar em nossa página na internet, tvclaré.com. Uma ótima tarde para você. E aí